Olá, o presidente Lula cumpre a agenda em Ilhéus, na Bahia. Pela manhã, ele participou da cerimônia de início das obras do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Serão instalados 127 quilômetros de novos trilhos entre Ilhéus e Aiquara. Eu queria dizer aos empresários que estão nessa empreitada para construir essa ferrovia que não é interesse de um empresário ou de outro empresário. É de interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outras ferrovias no país. Hoje teve a reunião do Conselhão em Brasília. O grupo instalou a Comissão Temática de Assuntos Econômicos. O objetivo é debater temas como reforma tributária, arcabouço fiscal e o projeto de lei sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vai ser uma oportunidade no diálogo com o Ministério da Fazenda para que os conselheiros e conselheiras dialoguem, apontem várias questões, tanto para a pauta dessa semana, para a recuperação do ambiente econômico do país, o próprio posicionamento que vários conselheiros já têm trazido sobre a importância do Brasil iniciar uma trajetória decrescente da taxa de juros no nosso país, mas também um diálogo sobre um conjunto de temas, de iniciativas que o governo já tomou, que o Conselho certamente tem muito a interagir. Começou ontem e vai até quarta-feira, a Conferência Nacional de Saúde. Com o tema Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia, mais de 6 mil representantes da sociedade civil, entidades, movimentos sociais e organizações estão reunidos em Brasília para debater e construir as políticas que vão nortear as ações e decisões do governo federal para o SUS nos próximos anos. E o presidente Lula vai estacionar hoje a lei que garante o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que executam a mesma função. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!